Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui em Capitólio. Gostaria de ter vindo aqui antes, mas devido ao mau tempo, não conseguimos deslocarmos ontem. Lamento muito a perda das dez vidas que ocorreram aqui nesse último sábado, de uma maneira que nós sabemos que foi totalmente atípica. Então, quero também agradecer todas as instituições que participaram, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, voluntários que estiveram juntos, participando do resgate de vítimas que sobreviveram e também de vítimas que acabaram perdendo a vida. Nesse momento, menos de 48 horas após a tragédia, nós já conseguimos resgatar e identificar as dez vítimas. As famílias já sabem exatamente o que aconteceu. Então, nesse momento, nós já não falamos mais em nenhum desaparecido e também em nenhuma vítima não identificada. Então, fica aqui também meu reconhecimento à Polícia Civil por essa agilidade que acaba dando conforto às famílias. E sabemos que aquela região, eu mesmo como turista, diversas vezes em minha vida, cinco, seis, sete, estive naqueles cânions. E quem mora aqui tem avô, bisavô, sabe que aquela estrutura nunca no passado foi acometida de fato semelhante a esse que ocorreu nesse dia 8 de janeiro, sábado. Ou seja, o desmoronamento ali de um pilar rochoso que acabou, infelizmente, naquele momento, atingindo uma lancha. Se esse desmoronamento tivesse acontecido à noite, num outro momento, muito provavelmente a situação seria muito diferente da atual. É algo que não sabemos, pode acontecer a cada 100 anos, a cada 500 anos, ninguém sabe. Mas sabemos, a partir de agora, que é uma região sujeita a risco e que vai merecer análise técnica de geólogos, de pessoas que podem fazer uma análise e colocar ali um nível de risco aceitável ou não. E, dependendo de ser chuvas intensas, como nesse momento atual, que causam o rompimento dessas rochas, em determinadas épocas do ano, dependendo da intensidade da chuva, o acesso àquela região não ser permitido. Então, nós queremos viabilizar e vamos turismo com segurança. É possível, sim. Nós temos navios que vão lá nas geleiras da Argentina, do Chile, da Antártica, onde tem aquelas paredes de gelo muito maiores e ficam a uma distância segura. Então, queremos que toda a região aqui continue atraindo turistas, mas, a partir de agora, um cuidado adicional será exigido e teremos, frequentemente, uma análise, talvez anualmente, do risco daquela região ali, já que vimos, pode acontecer novamente. Mas, lembro que era algo inédito. E o que aconteceu ali é o que acontece muitas vezes, Brasil afora, uma rocha rola de uma determinada montanha, sem nenhuma previsibilidade, atinge um carro, atinge um caminhão ou interrompe a pista. Tivemos aqui a infelicidade de atingir uma lancha com dez pessoas e não tivemos essa sorte, tivemos essa fatalidade. O que eu estou dizendo é que será feita apuração por parte da Polícia Civil, será feita uma apuração por parte da Marinha e vamos aguardar. Não estou dizendo. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio, quem que é o responsável? É o prefeito? A pergunta que eu disse inicialmente, qual é o recurso que o senhor vai ensinar para a região, para atender as pessoas que estão sem trabalho nesse momento, enquanto o lago permanece fechado? Nós temos acompanhado toda a região aqui, hoje mesmo cedo, eu estava acompanhando os prefeitos da região metropolitana, sobre os danos que estão sendo causados. O que nós estamos, nesse momento, trabalhando o Estado de Minas é para darmos ajuda humanitária àqueles que estão sendo atingidos pela enchentes. E esses estão precisando do Estado. A nossa prioridade, no momento, são eles. Pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam tudo, talvez a casa ainda esteja de pé e inundada. Então, nós estamos dando abrigo, estamos dando alimentação, até que as águas baixem. O governador, a gente está acompanhando também a situação dramática de Pinópolis, que é o local da chuva, a possibilidade de abertura de concórdia, tudo em cima da Serig de lá, a prefeitura local já está evacuando famílias. O que você pode falar sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte, o nível de determinados reservatórios tem um limite máximo e, acima daquilo, é necessário da vazão, como aconteceu em Salinas, semana passada, cidade que eu visitei, que foi, de certa maneira, inundada, em parte, porque o reservatório que nós temos lá atingiu a capacidade máxima e acabou tendo de colocar esse volume adicional dentro do rio. Então, é algo que você, felizmente, por um lado, consegue planejar, avisar as pessoas que estão às margens do rio para que evacuem as suas casas, as suas residências, os seus negócios e evitar um dano menor. Temos conseguido evitar muito a questão das pessoas serem pegas de surpresa. Isso tem acontecido com frequência. Agora, evitar a inundação, aí nós ainda não temos alternativa, não. E essa tragédia aqui em Capitólio, o senhor avalia que poderia ter sido evitada? Essas 10 mortes poderiam ter sido evitadas? Eu acho que poderiam, da mesma maneira que nós podemos evitar que nenhuma rocha venha a rolar de nenhuma montanha no Brasil. Eu, sincera... Não faltou monitoramento geológico aí para liberar aquela área para centenas? É algo inédito, que nunca aconteceu anteriormente. Nos últimos 100 anos, nós não sabemos de nenhuma ocorrência dessa. Então, seria algo muito difícil de se prever. Governador, o que a gente tem na barragem, governador? A barragem, a barragem que foge nisso também na região de Pará de Minas? O que você quer dizer sobre aquela situação? O Estado tem monitorado aquela situação? Nós temos monitorado todas as barragens do Estado, junto com a Agência Nacional de Mineração. Essa barragem, a informação que eu tenho, é que na manhã de hoje ela já reduziu o nível em 30 centímetros e continua o nosso monitoramento. Continuamos acompanhando não só ela, como qualquer outra, porque o volume de chuva foi muito alto e muitas barragens passaram a ter um volume adicional de material para poder deixar reservado, o que aumenta o nível de risco. Então, para falar sobre a tragédia aqui em Capitólio, a gente falou sobre esses impactos todos, alguma previsão para a liberação, para o turismo? Então, está sobre jurisdição da marinha. Nós estamos falando de um curso d'água e quem tem a jurisdição é a marinha. Então, vai caber a marinha fazer análise. A marinha, pelo que eu tomei conhecimento aqui, ela vai resgatar as embarcações que afundaram para ter um laudo técnico. Então, eu penso que, enquanto essas embarcações não forem resgatadas, pelo menos ali a área dos cânions ficaria interditada. Eu vou falar sobre o nível de água. Um das lutas de quem trabalha, de quem vive nessa região, é o nível de água que baixou demais nos últimos anos no lago de Foros. Existe a possibilidade de isso estar relacionado com a queda dessa rocha? Não existe essa relação? Vocês já falaram sobre isso nas reuniões de vocês? Bom, sobre o nível da água, eu quero comentar que tem sido uma luta constante minha. Eu mesmo visitei Alfenas há um ano e meio atrás. Fui a uma pousada que no passado já empregou 70 pessoas e que naquela ocasião estava empregando 13. E o proprietário me mostrou, ó, o movimento aqui acabou porque antes a água estava aqui a 10 metros e agora está a 500 metros daqui e não há mais interesse turístico. Já perdi as contas de quantas vezes eu já estive com o ministro Bento, das Minas e Energia, de quantas vezes já me reuni com o pessoal da ANEL, da ONS, Operador Nacional de Sistema, e também da ANA, Agência Nacional de Águas, que são os entes que cuidam. E a própria empresa de furnas também. E temos trabalhado muito para que o nível do reservatório seja elevado novamente, para propiciar não só o turismo como outras atividades. Já estive aqui com piscicultores que foram afetados. E o Brasil é um país carente de planejamento. Nós tivemos recentemente agora uma crise hídrica, falta de água e quase que uma crise energética, falta de energia. Tivemos de ligar todas as termoelétricas no Brasil nos meses de setembro, outubro, novembro. Todas ficaram ligadas. Por quê? Porque nós não temos geração de energia suficiente para a demanda que nós temos. E muito disso é devido, no passado, ambientalistas, de uma forma que eu considero equivocada, terem condenado a construção de barragens como Belo Monte e Santo Antônio, que hoje produzem uma fração da energia que poderiam produzir. E atendemos os ambientalistas e agora as termoelétricas ficam ligadas. Então, eu pergunto, será que esses ambientalistas estão protegendo a natureza ou estão danificando a natureza? Porque hoje o Brasil é um país que depende de queimar combustível, fóssil, para produzir a energia elétrica que ele precisa. E poderia estar evitando isso caso nós tivéssemos. Então, é algo sistêmico, não é algo que se corrige com uma ação. Nós vamos elevar o nível aqui. E as usinas aqui, rio abaixo, que dependem da água daqui, vão parar de gerar energia. O governo federal já disponibilizou para as vítimas da chuva em Minas Gerais 47 milhões de reais. E nós já solicitamos a todos os prefeitos, cujas cidades foram atingidas, uma agilidade no levantamento, porque eles precisam fornecer os dados. Essa ponte foi afetada, essa ponte vai precisar ser reconstruída, essa rua foi carregada. E isso está sendo feito com a ajuda, com a total contribuição da nossa defesa civil. Não sabemos, nós temos cidades que ainda estão submersas, partes dela. Então, esse levantamento vai ser feito com o tempo. Obrigado, gente.